Fala aí, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos à décima parte do Detonado completo de Crash Tag Team Racing. E na décima parte do Detonado, 10 horas de jogo, o Puma não para de agredir a galera do parque. Que bonito isso, né? Sabe o que é legal? A animação não de giro reseta, mas a de porrada, olha a culpa aí, ó. Puta é mesmo? Mas, Puma, deixa eu fazer uma pergunta. Você sabia? Que se você ficar apertando o quadrado, o Crash fica girando infinitamente, porque a animação reseta não era pra conflito, mano. É um bug do jogo, cara. É, quem sabe o que é bug do jogo? Esse cor do sorvete, ó. O sorvete volta também, ó. Essa porra aqui, ó. Enfim, galera. Então, o Puma vai continuar fazendo aí as missões secundárias aí das pistas, tá? Hoje a gente termina. Hoje a gente termina, falta muito pouquinho, cara. Então, você vai começar por onde, Puma? Pelas múmulas de Motep. Ih, delícia, velho. Só uma pergunta básica aqui. Hum? Ai, a gente tem que comprar as roupas ainda. Sim, positivo, meu consagrado. E eu acho que você já tá com grana suficiente pra comprar tudo e mais um pouco, tá ligado? 8 mil, você lembra que tem uma roupa que custa 8 mil? Ah, é verdade. Você não fala que a gente tá com... Mas as outras... Mas as outras são bem baratinhas, tá ligado? As outras são muito baratinhas, velho. A barata, mas é voadora ou sem ser voadora? Isso, Guarfa mesmo. Mas enfim, eu nem vi a missão que você pegou, tá ligado? É chinaca. Tem que fazer ainda. Isso aqui é o que tá ficando pior na minha autonomia, humilde opinião. É, você tá terminando bem apertadinho os bagulho, mas pelo menos você passou a uma parte mais difícil, tá ligado? Ó, não era isso que eu ia falar não, mas... Ó a música aqui, ó. Parecia umas baratas na música, velho. Mano, será que isso é balada egípcia? Não sei, deve ser legal, velho. Deveria ter garfão, ter anubis. É, ia ser pior, ainda mais se você tá considerando que isso aí tá piorando, velho. Você quer anubis mesmo? Eu quero. Ai, é turbo. Vai, Von Clutch! Eu joguei tão... Ai, fodeu. Você perdeu o atalho, mas tá safe, você já vai terminar. Ufa. É incrível, eu joguei mais com... Eu joguei mais com Von Clutch nesse jogo do que no CTR Nitrofield. É mesmo? Diz que é verdade, com Von Clutch no CTR eu só joguei pra liberar as skins, mano. E nem usei ele mais, mano. É, tadinho do Von Clutch, velho. É, sabe que eu fico puto? Porque, caso vocês não saibam, a Binukes falou que não vai mais atualizar o CTR. Então, hiperino. Que eu acho injusto. Eu também acho. Deveria ter mais coisa lá, mano. Pô, cadê skin pro... Cadê skin pro Von Clutch aí diferente? Cadê skin pra Passadena? Enfiaram tanto skin pra Coco e pra Tauna lá que não botaram skin pra essas porra aí, velho. É, inclusive cadê skin pro Cortex vestido de coco, mano? Que era a mais óbvia de todas, tá ligado? Não fizeram isso também. É, fico triste com isso também, velho. Tudo bem, eles tão trabalhando em outras coisas, mas mesmo assim não custava fazer uma roupinha depois, né, velho. Lança uma atualização dois anos depois, igual fez o Batman, tá ligado? Não, tem jogo que até hoje tem muita atualização. Tipo, e o jogo é de 2014, 15, não, 13. Tipo, Warframe, Warframe tem lá dessa época até hoje o jogo atualizado. Então, tipo, não custava nada atualizar, né, mais uma vez, né? É, vamos ver se mais pra frente, quando eles estiverem mais livres, eles vão atualizar. Eu acho super válido, tá ligado? Também acharia. O que eu acho válido é destruir isso aqui. Palm Tree Panic do Sonic CD, velho. Palm Tree Panic é foda, velho. Mas é, palmeiras, que não tem mundial. Só um detalhe, a galera tá falando, tá repetindo várias vezes que o... Do código do Crash japonês, gente, a gente já testou. A gente testou, fez até barulhinho, mano. Só que a gente não achou skin. O quê? Ah, eu não lembrava daquela rota. Eu também não, acho que você nem chegou a pegar ela, na real. Eu achei que não dava pra subir ali. É, aparentemente dá. Ó, belo drift. Agora eu tô pegando... Ah, tudo bem que esse carro é um troço, né, mas enfim. É, isso é bom nessa missão, né, pelo menos. Eu acho que eu vou usar só esse carro nesse tipo de missão, velho. Ah, é melhor. O tamanho desse trabuco parece que o hitbox é maior. Mano, gado. Olha. 100%. GG, velho. É tudo. O que você ganha a mais aí? Mil moedas a mais? 350. Tá massa, tá nice. Por que o Crunch fica... O Crash tá extremamente puto, olha aí, ó. Oi? É, isso também. Dá uma batida no bagulho. Opa. Ai, pô, mano. Nossa, que grosso. Logo no detonado, velho. Ó, falaram que você vai precisar de boa sorte no Fast Lap da Rings of Uranus. É, eu não... Ixi, esse aí... Só constar, vocês botaram tanto medo no Running Gun da Tyrannosaurus. Agora eu quero ver o que vocês vão me aprontar nesse daí, viu? É, porque aquilo lá você passou muito fácil, tá ligado? É, basicamente. Peraí, foi tudo aqui? Foi. Foi. Acabou. Tá, agora vamos começar com... Ah, não. Gavis. Eu acho que tá na hora da gente fazer uma zoeira aqui, ó. Que é assim. Ah, por favor. Por favor. É, mas não com o Cortex, que ele já tá muito comum. Vamos fazer uma zoeira com esse cara aqui. Nossa, esse cara aí também dá um arregaço dos fudinhos. Mas vai ter sol nessa parte. Sempre tem que ter solzão. Veja que ele vai... Mano, esse aqui não dá, velho. Ele não lembrava que era tão open essas porra de arma, velho. Mano, que coisa ridícula, velho. Isso também é ridículo. Tá, 30. Peraí, você consegue. Você consegue. Mano, já começou bem isso aqui. Ah, esse é ridículo de fácil, velho. Mano, isso é... Velho. Isso aqui, ó. Melhor é o Nijin falando, velho. Falando um monte de bosta, explodindo os carros, velho. Caramba. O quê? Isso aqui é muito ridículo, velho. Olha isso, velho. Cara, não dá pros caras respirar, tá ligado? É um absurdo. Olha isso. Tudo bem que o intuito desse minigame é ninguém respirar mesmo, né? Caramba. Olha, pegando o ar, velho. Nossa, pegando o ar. Isso é muito satisfatório, velho. Por que que às vezes não aparece frase embaixo do bagulho? Será que buga? Acho que buga, porque é muito aqui ao mesmo tempo. Olha lá, GG, mano. Esses daqui é pra você passear, velho. É, só... Só ruer mesmo, tá ligado? É, mas a minha mira tá meio... Podrinha aqui, hein? Tá porra aqui o negócio. Inclusive, comentaram na parte anterior aqui. Eu vou voltar e ler os comentários da parte anterior. Porque como aqui é mais minigame e tudo é mais linear, é bom a gente complementar com algumas coisas também, né? Ih, no! Nossa! I, pô, eu peguei o AV, mano. E o AV. Porra, o que o Crash tá fazendo ali? Sabe aqueles minigames lá que a galera falou que era treta, da Coco? Meu Deus! Quase 50, velho. Então, a galera... A galera, na verdade, não. O Ryu disse que talvez a galera deva ter achado o mais difícil. Qual minigame? Aquele lá dos tiros lá da Coco, da Tiro no Sauros Rex, você fez super fácil. Eles devem ter achado o difícil, porque falaram que o framerate no GameCube é mais liso, tá ligado? O FPS é maior. No PS2 é mais travado. É, no PS2 é mais travado. No console mesmo, eu acho que é mais treta mesmo de fazer. Sabe o que isso me levantou? Aquele pessoal que falava na época que GTA Sandras no PS2 era muito mais difícil. Não lembra que tinha um pessoal que falava isso? Falava exatamente o quê? Que o jogo Sandras era mais difícil. Eu acho que é a mesma coisa pro Tag Team naquele desafio. É, deve ser assim. Porque o Sandras, quando você para pra analisar e tudo jogar, ele não... Zerar, de fato? Ele não é tão difícil assim, tá ligado? Ah, Vice City é muito mais difícil. Porque os caras dão uma rajada, o cara já... É, o Sandras é bem delícia de você zerar. Tem umas partes que você fica travado, que é umas partes mais chatas. Porque, tipo assim, é... As partes que você tem que se fuder lá pra você pegar a carta, por exemplo, a carta de avião, carta de carro, que é chata pra caralho. Ah, essa aí é uma merda mesmo. Mas fora isso, é suave, mano. Aquela cara voando também é suave. É, mano, é muito bom ver você mandar o cara voando do nada. Ó, sem dirigível em lugar troll, como foi da última vez. Pelo amor de Deus. É, da última vez tinha um monte, um atras... Oxe! A múmia, velho. Um bom, velho. Caralho, isso aqui tá me dando vontade de ver o filme da múmia, mano. Nem motep, velho. Ah, mas o que é que é? Ah, beleza. Beleza. Entendi. Beleza. Entendi. Beleza, beleza. 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 Vou acertar muito ali. Nossa, velho. Que sacanagem, mano. Olha onde os caras metem, velho. Essa frase, essa... Ah, frases fora de contexto, frases fora de contexto. Eu não quis dizer isso, eu não quis dizer isso. É, mas foi o que saiu, caçamba. Que asa. Ó, esse bote ele disse certinho. Se fosse um outro bote, ele já ia bater em tudo que é curva ali, velho. Sabes. Puta que... O que é? Ah, não, tem um monte aqui. Que sorte. O que é? Não, não, não. Puta merda, fuma. Ok. Isso. Isso que a gente falou que era mais fácil. Isso deveras foi sacanagem. Pera aí. Ah, não, não dá pra... Ah, mas também, mano. Os caras não difi... Os caras não difi... Os caras não difi... Você só pode errar... Quatro. Quatro. Já foi um, infelizmente. Tá, não esquece daquele troll. Eu tava na pirâmide lá, velho. Aquele lá, como é que eu vou acertar aquele, velho? Boa pergunta, velho. Será que tem que ser voando? Eu não faço a menor e fudida ideia, velho. Como assim? Tu nunca fez 100% dessa pôr aqui, não? Não. Ah, é assim. Boa, boa, boa. O que eu acho que você tá fazendo? É bom que ele atrasou um pouco. Ele ficou um pouco mais devagar. Ó, aí do lado. Isso. Tá, que beleza. Já tô esperto. Ah, aquele ali foi troll, velho. Aquele ali. Acho que foi o mais troll até agora, velho. Não, eu nem vi até você chegar e falar, velho. Eu nem ia ver aquela pôr. Que coisa escrota. Ah, agora é a sua. Só não fazer... Só não fazer gabizice pra tudo sair. Gabiz, eu posso perder todos os outros. Pode. Perde aí, faz de novo. Nossa, eu acertei dois, velho. Caralho. Tá lá. Ah, lá. É. Ah, esse aqui pode também, né? Pode. Já derruba a linha de chegada e foda-se, velho. Ah, tá safe. Não foi tão ruim assim. Mano, meu... Ah, velho. O da Astrolândia, você joga com quem? Você falou que você é variado? Então, são três... Você lembra que três per boneco que a gente usa ali ou não? Cara, você já usou o Crash, a Coco, o Crunch. Eu não sei quem você usou por último, velho. O Von Clutch você não vai usar, porque não tem como você atacar aquela arma dele. Já pensou se você usa o Von Clutch? Eu ia irritar tanto, velho. Eu acho que é variado. É impossível, velho, usar o Von Clutch, mano. Ele taca a bombinha de Chernobyl, velho. Como é que vai fazer pra acertar aquilo, velho? Talvez seja variado entre os três. Você já vai pra Astrolândia, já? Acabou? Ah, não. Não, tem a... Tem umas outras coisas aqui, velho. Hum, vamos com o Scarlet. Le Chokes. Eu acho o Scarlet lindo pra caçamba, velho. Esse Scarlet lindo. Nossa, eu usava ele tanto no início. CTR. Inclusive, a galera pegou a referência do Skylab que você fez no último vídeo aqui. Eu fico feliz de, não só dos caras terem pegado a referência, mas de eu ter cantado mais ou menos certinho. Porque ele canta rápido aquele trecho, viu? Não é fácil cantar aquilo lá, não, velho. Eu me olho, eu te olho. Não, eu me olho, eu te olho. Se fosse fácil olhar, quem diria eu? Eu me olho, eu te olho. Não, eu me olho. Olha só. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Eu acho que ele tava batendo um papo sobre formigas atômicas enquanto a Revolução das Marmotas de 1914 acontecia, sabe? Deve ser um papo muito cabeça, você não acha? O que foi? É papo de gente doida, velho. Eu acho que eu chamaria o Scarlet pra conversar sobre Chavasca, velho. E travesti, tá ligado? É, pô. Mas... Seria um bom papo, vai. Seria um bom papo. Nossa, eu tinha até esquecido esse atalho de bosta, velho. Esse atalho não é de bosta, não. Ele ajuda pra caralho. Não, o atalho de bosta é porque, mano, totalmente escondido, velho. Mano, aleatoria, Dates, velho. Porque, mano... Scarlet deve ser muito aquele cara, tipo, que... Você pensa, mano, o cara é doente, ele... Olha as músicas que ele canta, mas, velho. Mano, ele deve ser uma pessoa que você chega lá, troca uma ideia com ele e fala... Mano, ele já te aceita, você já fica numa suavidade, você já começa a viajar pros universos. Essa que você nunca imaginou, tá ligado? Vai ser muito bom essa porra, velho. Isso também. Para de peinar, porra, mano. Eita, porra. Ah, o que que falta aqui? Deixa eu ver. Hum, acho que não muita coisa. Só uma missão, né? Falta Crashinator. Aí depois você vai pra Astroland. Mano, se eu fosse você... Se eu fosse você, eu já pegava pra fazer essa que eles estão rampando em primeiro lugar, velho. Pra ver se você já passou... Mas por que que é tão ruim assim, cara? Eu quero entender por quê. Será que você tem que ir driftando direto pra pegar turbo, velho? Ah, deve ser. Mas você é bom no drift, caralho. É por isso que eu tô falando. Mano, aquela pista é o fauna, mano. Sei lá, qual que é o segredo daquela porra. Ó, Puma. Qual que é o... Qual que é o número máximo dos obstáculos da pista? Qual que é o número máximo? 86. 86. Não, 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 não tem número além de 86 aqui, não. Não, eu ia falar pra você acrescentar mais 10. Quanto que fica? 106. Não, mais 10, Puma, mais 10. Isso aí, ó. Aí, ó, filha da puta, aí, ó. Você vai voando. Caralho. Cuidado aí, vai devagar aqui. Não, você não vai me provar esses números, não, velho. Não, mano, você fazer mais 10 e reverter o número, olha que legal, olha que número que fica. Botar mais 10 e inverter, fica 601. Não, mais 10. Fica 96, aí inverte o 96, o que que fica? 96. Não. Não. Sim, porque um é inverso do outro. Ih, Puma, será que vai dar isso aí? Se eu não errar nenhum, talvez dê. Deu. Ah, deu, deu, beleza. Caralho, mas eu acho que esse aqui é o que mais tem, velho. Eu tenho certeza que esse é o que mais tem, eu nem sabia qual era o número mínimo. Ah, tá, só. 80, é, 82. Ah. Bom, pelo menos a gente sai da pista. Mano, eu vou te falar que eu achava que eu tava na mesma pista, velho. As de autombitals são tão parecidas umas com as outras, acho que é por isso que eu não lembro muito delas. Ah, então, aí a galera que fala, tipo, ah, deveriam colocar as pistas do Tag Team Race no CTR Nitro Fuel, tipo, não tem muito porquê, eles vão ter que mudar a pista inteira, velho. Gabs. Tá bom, vai. Ai, quanto que é o tempo dessa merda? Vamos descobrir. Vai se fuder. Ah, mas você lembra que... Gabs, sabe o que é legal? Olha, gold, silver, bronze. Olha o finish, o tempo. Mas, pô, essa pista é curtinha. Essa pista é curtinha, confia. Eu não sei o que nem comentar dessa porra aí, velho. Não, pega o carro mais rápido que você pensar aí. E vambora. Sei lá, falaram que esse aqui era o mais rápido, mas nem sei mais se é o mais rápido, velho. Eu tô fudido. O mais rápido é o que tem o pneu, né? Mano, eu não sei, porque cada um, teve duas pessoas que falaram que o que eu tinha falado dos tires tava certo, que era raio rápido, roda drift e o escudo resistência, e teve gente que falou que não, então eu não sei mais o que. Vai, porra, você vai conseguir, confia. Por que você não tá driftando? Peraí, eu tenho uma ideia do que que der pra fazer aqui, peraí. Ah, ok, ok. Não é, tá, não é um absurdo não, gente. Não é absurdíssimo. Tá, foi bem colado, é porque eu driftei. Isso aqui é verdade, Gabs? Eu acho que isso aqui é uma exceção à regra. Eu acho que você não tem que driftar nela. Você tem que só acelerar. Você tem que ir muito colado aqui na direita. Ó. Tá vendo? Acho que é quase isso, mano, mas... Driftar acho meio complicado, velho. Ah, um driftar acho que não rola, não. Ah, o fogo tá saindo da cabeça dele. Mano, essa música, velho. É, a música de Uranus, mano. Aí, mano. Ah, mano. Ah, mano, vocês botam muito medo onde não tem, mano. Para, velho. O cara é o Trapilas. Ah, mano, não é... É só você fazer uma rota certinha e reta e safe, mano. Ah, eu não vou mais botar fé quando vocês botarem terror nos comentários, não. Na moral, velho. Não vou mais ficar botando fé, não, mano. Segundo... Segundo fail, mano. Vocês exageram muito o terror dos bagulho, velho. Será que isso tem a ver com o framerate do PS2 também? Ah, acho que não, cara. Sei lá, velho. Avis, agora tá na hora do sol, cara. Vamos fazer o solzinho, velho. E pior que aí... Aí eu acho que o sol vai ser perfeito, porque a pista é pequena. Quanto que ele... Puta, eu não vi as metas ali que eu tenho que fazer. Não, qualquer coisa a gente duplica a meta e depois refaz a meta. Quando você estiver com a meta, a gente faz a meta. Mas vai ter copa. Se não tiver copa, não dá. Nove? Nove? Novecentos e nove. Novecentos e novecentos e novecentos. Novecentos e novecentos. Gente, três... X! Ó, carrega, velho. Ó o sol! É, agora o sol foi meio... É, o sol não matou... O sol não matou todo mundo de uma vez, não, velho. Nossa, vai tomando, velho. Que missão ridícula, velho. Que missão ridícula, velho. Já era. A pista tem, tipo, dez segundos, tá ligado? Não tem porquê. Já rusha pra outra missão, já mata essa porra. Mano, quinze, velho. Mas pra essa pista é muito, considerando que ela é minúscula. Nossa, mi duzentos, puma. Aí você tá ganhando mais do que nas outras pistas, velho. Não, mas você esqueceu que esse mi duzentos eu só vou ganhar se eu bater o recorde de quinze. Como assim? Porque os quatrocentos de moeda bônus é pra bater recorde que você faz. Senão você só ganha o do ouro. Mas você não ganhou mi duzentos agora? Sim, mas se eu for ficar farmando eu tenho que sempre bater um recorde ali, tá ligado? Ah, tá. Não, não. Não, nem precisa farmar nesse jogo. Tá, vamos... Agora eu estou curioso. Quem é que vai ser aqui? Ok, também estou de veras curioso. Cara, sabe o que eu estou pensando? Se for a Passadena eu acho que eu estou lascado, porque o tiro dela é muito estranho, velho. Tomara que seja a Passadena. Ah, o Crunch! Ah, safe. Ok. Nossa, deve ter muito aí, velho. Pelo menos o Crunch é muito, muito easy de você pegar o Starbath. É só fazer isso aqui, ó. É só fazer isso aqui, ó. É só fazer isso aqui. Ah! Ah, tem avião e dirigir misturado agora. Tudo misturado e juntinho. Só errou um. Eu só errei um. Nossa, ridículo, cara. Que delícia, mano. Estou adorando Astroland por enquanto. Ah, mas essa pista aqui é a mais curta, né, velho? Ah, então. A mais curta, por teoria, deveria ser a mais difícil. Porque você tem menos tempo e menos tolerância, tá ligado? Mas você está mentindo aí. É só no Fast Lap mesmo que é a tolerância bem baixa. Tipo, tolerância zero. Quem viu tolerância zero, inclusive, no jornal do SBT das madrugadas. Quando lá nos anos 2000 e nos anos 2000, mano, você é foda. Melhor referência. Tocava a música do filme Copycat lá, mano. Ah, é? É, aquela música filha da puta que me deu pesadelos, mano. Essa música dava medo, velho. Imagina aí, o molequinho. Tipo assim, só com os olhinhos, assim, com a parte da coberta, tá ligado? Vendo essa merda. E as tretas rolando lá com a polícia americana, velho. Sério, louco, mano. Eu era muito doente, velho. Chorei só de pensar, velho. Eu só entendi, eu entendi. Ah, eu assisti, eu tinha medo, velho. Mas, tipo, era umas vezes que eu... Sabe o que é aquelas épocas que criança, a gente falava? Nossa, essa época eu falava assim, não. O nosso desafio é ficar acordado, tá ligado? Ah, são robôs. E eles se movem. Não, é os cajulichos, velho. É os cajulichos, é os lixos, velho. Estranho. Caralho. Gabs. Nossa senhora. Caralho. Olha isso, mano. Tá acabando o tempo. Calma, confia. Não, tá de boa, tá de boa. Tá bom, tá bom, chega. Ok, essa foi... Bem fácil. Fascifatório. Isso também. Fascifatório. Nossa senhora, velho. Ah, a pista já foi tudo. Foi tudo, já. Ah, fácil, mano. É só porque é uranus, velho. O que é pior é que todas as pistas têm se... Ah, esse trocadilho desgraçado. São três pistas, né? Eu tô viajando aqui. São três petiças. Então, faz as últimas aí e já era. Acabou as missões. Tá, vamos ver isso aqui. Vai, uranus mine. Vamos pegar... Ah, esse carro aqui. Sabe o que é pior? Isso é o Shenzung da porno chanchada. O Shenzung fala que o Soul is mine. O Shenzung da porno chanchada tem que falar uranus is mine. Uranus is mine. Tá, beleza, regaça aí. Eu não lembro onde fica o atalho dessa. Acho que eu sei onde é. Eu lembro que era nessa fase que a gente ficava umas máscaras do Aku Aku. A gente já passou por isso? Não, era numa dessas pistas aí. Ou a gente já passou pela pista que fica as máscaras. Eu tô viajando. A Tiki Turbo tem elas. Direita! Eu tô ligado. Não, a Tiki Turbo tem as máscaras, mas a gente não atira nelas pra... em um minigame, não. Ah, então é só pra pegar os Turbo mesmo. É só pra pegar o Turbo. Então, memória falha, falhando novamente. Ó, boa. Um, quase. Quase, só mais uma. Olha que engraçado. O quê? Essa pista aqui eu acho mais bonita... Essa aqui eu acho que eu colocaria no CTR Nitro. É, essa pista tem uma... Tem bastante variação, né? Olha lá, ó. Acho que nem a Crater's, que é uma que eu gosto mais do que essa um pouco, eu colocava, não. Mas essa aqui eu colocaria. É, realmente. Essa pista é muito... É muito bem feita. Cheio de curva e os caralho é quatro. Se bem que a Crater's tem Polybius, né, mano? Tem Polybius. Mas essa tem Curvitus, mano. Essa tem Cristalzão, né? Olha isso. Que coisa linda. Pô, mas vai dar tempo? Caralho. Não! A Neo eu te odeio! Nossa, pô. Puta, que... O que um Drift errado não faz com a sua vida? Agora vai, ó. Vou bater mais palminhas, ó. Agora funciona, ó. Tá vendo aí, ó? Ele dá soco na mão, na verdade. Acho que ele não faz palminhas, eu acho. É, ele dá um soco quando fala, tipo, você tá fudido, mano. Ah, eu vou espirrar. Saúde. Tô dirigindo, eu não posso espirrar. Não, você espirra aí, mano. Vai explodir. Vai, 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 vai. Nossa, caralho. Saúde. Saúde. Saúde no vídeo e... Obrigado. Ah, vida da puta. Mano. Se eu ficar travado num Fast Lap daqui... Ah, obrigado. Acho que eu peguei meu turbo antes. Uh-oh. Esse burrito está fazendo uma visita de Encore. Pai, Cortex, pelo amor de Deus. Mano, esse carro me lembra carro de Twisted Metal. Esse carro roxo aqui. Twisted Metal. É porque tinha um carro no Twisted Metal, que é o Thumper. Ele é bem esse tipo de carro aqui, tá ligado? Rochão ainda. Thumper. Mano, Thumper parece o nome de absorvente, velho. Thumper. O que que isso tem a ver, velho? Não sei, parece o nome de absorver Thumper, não. Amor, pega o Thumper pra mim lá na farmácia. Ah, é. Claro, todo sentido. Agora vai dar bom. Só vai de boa. É, mas agora foi mais... É, ainda foi apertado ainda. Não apertar de boa. É, mas deu bom, pelo menos. Caralho. Bom, você está mitando muito nessas missões, velho. Ainda bem que você está jogando. Relaxa, você vai voltar a jogar muito em breve. Até porque eu estou com saudade de ver você jogando. É, eu venho me fodendo e morrendo nos buracos. Ah, você vai jogar um que você gosta, velho. É, pelo menos isso. Cara, você está com 41 cristais acumulados. 41? You're in the spine. Quem será que vai ser agora? É, será que... Ai, podia ser o Crunch em todas, né, velho, agora. Eu acho que vai ser a Coco. Eu chuto que é a Coco. Ah, não. A Coco não, velho. Coco sim. Pode ser a menina, velho, mas não... Ah, é o Crash. É, menos mal. Ok. Essa pista é complicada para ser a Coco. Mas eu acho que na próxima é a Coco, porque você usou, tipo, os três, tá ligado? Não. Você usou quem, mas... Nossa senhora. Que merda, hein? Eu usei... Ah... Não, 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 não. Aquilo foi mentira, o tiro atravessou. Ah, mas você poderia ter passado que é 60, mas enfim, de boa. É, mas não dá até lá pra azar, não, né? É, melhor não. Não, eu usei... Eu usei a Nina também. Ah, você usou a Nina? A Nina foi no segundo mundo. Nossa, eu não lembrava. Nossa, aquele avião lá é troll, hein, mano. Não dá pra pegar, não, velho. Pelo menos não... Atendi, eu mirei no da esquerda, acertou o outro. Genial. É, por isso que é bom você tacar, tipo, 5, 6, 1, pode uma vez. É, o Crash não é tão difícil, não. Não, você só tem que alinhar um pouquinho e... É. O que você tava falando? Nada, não. Ah, mas ele pega em área, isso ajuda. Ah lá, pega em área. Calma, você tá certo, vai de boa. Vai só, tem bastante. Só se pegar mais 30 e já era. E eu miro, mano, isso é muito errado. Eu miro, não dá direito, o bicho acerta o da frente, velho. Acerta o lado Acre, velho. Desescrota, velho. Ó, ó, ó. Ai, que delícia. Bom, isso é satisfatório. Ah, que? 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 Calma, calma. Tô louco, não. É, agora não tão calma assim, já perdeu bastante. Calma, calma, eu não perdi uns 13 aí, velho. Puta, pior que você pode perder 13, né? É, o número da amor é 13. Nossa, boa. Boa. Falta mais 4. Não é! Isso não foi por querer, eu disse... Eu acredito. Ó, mais 2. Atendi. Eu acertei o lado da coxinha em chica. É, você chegou até aqui meio que apertado. Nossa, que nojo, velho. Deixa eu ver se eu vou elogiar mais esse tiro. Atendi, o Crash sumiu ali. Não vou elogiar mais o tiro do Crash, não. Acho que ele caiu do carro, velho. Ah, você caiu e foi pro inferno. Limbo, limposo. Não, ele foi pra Uranus. Pessoal, se o Urano tem habitantes lá, mano, aí tipo, os caras devem pensar... Mano, a gente vai na Terra, velho. Os caras vão zoar a gente, mano. Na moral, velho, deve ser muito, muito bosta, velho. Faltou a Rolling Thunder. Ah, mano, eu quero aloprar um pouco aqui. Passa a Dana, vai. Eu acho que o tiro dela eu achei mais interessante do que o do Cortex, mano. Porque o dela é apelão, mas dá pro cerrar. O do Cortex é ridículo, velho. O do Cortex é ridículo. O do Cortex, você tá com o sol, velho. O do Cortex é ridículo, velho, velho. Olha isso, mano. Isso aqui pra mim é mais ridículo. Olha isso. Ó. Ele vai... Vê o cara voltando no ar é muito bom, velho. E esses tiros ainda eles vão dando umas viradas, tá ligado? Eles quicam na pista, olha aí, ó. É, então. Nossa. Olha, mano, é muito roubado isso aqui, velho. O que que não é roubado com essa porra desses Tire 3, mano? Opa. Que isso, o Cortex foi... Mano, eu só tô vendo as caretas. Isso é o... Não passe com o cortex, velho. Nossa. Velho. Eu tenho minhas dúvidas. Do quê? De qual arma é mais... Filha da fruta, velho. Ah, do Cortex é o One Hit Kill, hein? Essa aí é a One Hit Kill, que se você estiver perto, se você estiver longe, acho que é mais. Aí, ó. É, eu também não tô pegando tanto quanto eu achava. É, mas o Hit Box aqui tá 10, hein? É, tá... Só um pouquinho bugado. Peraí. No... Mano, esses carros explodem. É só mais 3? É meio... Nossa. Foi 3 de uma vez, caralho. Velho. Isso aqui é o que que se a gente atira, velho? É uma Beyblade ambulante. É uma Beyblade mesmo, olha isso. O bagulho vai... Mano, o bagulho vai girando, velho. Olha. O bagulho kick, pula e sobe e desce, velho. Velho, você tá louco, é muito chapado esse tiro. Parece a Anitta do baile funk, kicka, sobe e desce, pula, cai. Ai, explode, porra. E é onde você passa, vou varrendo, vou varrendo, 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 varrendo. Plane a Anitta. Quando que a gente vai gankar a Anitta lá no Facebook jogando Free Fire? Ai, nossa, peraí com isso. Facebook fecha contrato com um monte de gente pra chamar Anitta pra jogar Free Fire e vai tomar no cu. Por que logo Free Fire, velho? Por que logo Free Fire, mano? Eu quebro com essa porra. Só falta essa dessa fase aí, depois vai faltar a última, né? Só é a Crater's. Ai... Puta, eu tô com medo do Fast Lap dela. Ai, é os Cajulis de novo. Parece que você consegue. Atendi. Quanto você tem que destruir pro Gold? 65. Tá, então... Só pode perder oito. É, esse vai ser foda. Esse vai com a mais calma possível. É porque os... Ah, é porque os robôzinhos, eles andam um pouco, né? Ah, eles andam. Caralho, logo os Cajulis tem que andar, velho. Coisa do Kassama. Atalho ou... Não. Não, você quer que eu perca todos aqui? Ah, não sabia. Vai que tem 500 no atalho. Acho que não teve nenhuma vez que... Nossa, foi ridículo. Isso foi muito ridículo, velho. Quando você já perdeu? Pô, mano. Vai com calma, você já perdeu muito. Não, eu vou pegar o cara e grava. Esse cara se confia. Confia em mim. Tem que confiar em mim. Eu sou profissional, velho. É, eu tô vendo. Aí, ó. É um carro trouxo aqui, ó. Ó, puta aqui, ó. Aí, então... Isso. Boa. Não, Drico. Para de mim. Não, seu filho da puta! Desgraçado, velho, de carro. Acho que ainda dá. É, não sei se dá, não. Calma, 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 calma. Não erra. Ih, mas olha o tempo. Não, o carro vai te catar, velho. Calma. Vai, vai dar bom, vai dar bom. Isso. Isso. Nossa. Caralho. Quase, quase deu merda. Não, jogo, foi 67. Vai tomando seu cu, velho. Caralho, eu juro que eu achei que você não ia conseguir ver. Por tempo ou por eu ter perdido muito o alvo? Pelos dois. Puta que pariu, velho. Eu achei que ia acabar o tempo e aí não ia ter alvo, mano. Isso, velho. Do nada o gorfão, velho. Agora foi... Agora... Vai na fast lap da última. Só falta uma, galera. Tá, 1,35. Aí depois você já pode pegar as roupas alternativas. Que faltam, que não são muitas, inclusive. Hum... Ah, esse carro a gente já usou tanto, né? Esse carro eu não usei, acho que uma vez, né, velho? Ah, não, não usei. Eu usei lá no início, velho. Só nas primeiras corridas, só, velho. Ação 35, velho. Nossa, se bem que a música que vai tocar agora, acho que vai ser boa. Nossa, esse mapa me dá diarreia, velho. Olha esse mapa todo fudido, velho. É, bom só sair pelo meio, né? Ah, não, mas esse mapa... Ah, não, não é essa a música. Tinha uns aliens ali dentro, né? É, tinha uns aliens, agora que eu vi. Tinha uns seed lá. Tinha uns seed da Era do Gelo lá, velho. O que é engraçado? O que é? Eu nunca tinha notado esses alienígenas dentro. Olybius! Achei que você ia falar da... Achei que você ia falar da animação do Crash quando ele tá driftando, ó. Pode ser isso também. É muito boa essa animação. Parece eu quando tô tentando curvar o carro. Caralho, você tem que fazer isso tudo? É, quando não é automático eu faço quase assim, velho. Automático não, quando não é direção hidráulica é assim, ó. Automático, mano. Eu não tanco o carro automático não, velho. É muito esquisito. É bom, mas é esquisito. Esse céu... É, dá pra ver que o céu é falsificado. Mas é bonito. É bonito. Ah, tá. É entendi, falsificado. É tipo planetário. É tipo planetário. É a intenção mesmo do jogo. Uma pergunta, ainda existe planetário? Se existir eu quero visitar um, sempre quis. Você nunca foi num planetário? Não. Ó, esquerda que vai ter atalho. Eu nunca fui num planetário, você já foi? Já, na época de colégio. Ai, o atalho não estava disponível. Eu achei que tá. Ah, vai dar, vai dar. Não, assim, tu nunca foi. Agora me surpreendeu. Tu nunca foi num planetário mesmo? Nunca foi, cara. O único passeio que ia ter... Eu tô ouvindo minha voz. Não tá, não. Tô sim. Não tá, não. Agora não. Não, agora tô. Tá, não. É, o único passeio que eu ia, de fato, pra um planetário, e eu acabei não indo. Porque a maioria dos passeios era zoológico ou hopiário, mas teve um pro planetário na quarta série e eu não fui. Por que raio isso não foi? Tem um planetário perto do zoológico aqui, perto de casa, tá ligado? Mas eu não cheguei aí. Não lembro por quê. Não existe um motivo específico. É, o real, não lembro. Aconteceu alguma coisa, não lembro. Acho que eu caguei na calça. Não sei. Ah, mano, de 300 milhões de motivos você te ia dar, porque logo esse, velho. Eu não sei, velho. Se você quiser eu dou Uranus, é melhor, não é? Ah, eu falei, ó. Com a Nina, caralho. Ah, boa. Menos mal. Não tem que fazer isso. Caralho. Obrigado. Isso aqui, mano. É muito roubado. Eu acho que é mais roubado que de Crunch, velho. Na moral. Essa aqui você não precisa nem mirar direito, velho. É, se você pegar um pouquinho pro lado, o Zoológico pega. Que? Entendi. Eu não vou discutir. Só falta essa e mais duas missões. Nossa senhora. É, ele tem... Do nada dá um... Mano, ali dentro não tinha nem como, né, velho. Era 60, eu acho que ia pegar. 105, não lembro. Ah, se era 60, então você tá safe, mano. Você não vai perder mais de 15, nem fudendo aí. Aliás, eu não duvido de você, então... Caralho. Aí, ó, tá vendo? Essa. 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 Mano, relaxa, velho. São bolinhas de Neutrons, velho. É tipo Jimmy Neutron, tá ligado? James Neutron. Jimmy... James Isaac. Nossa, ó, ó. Neutron. Ó. Cara, isso foi muito bom. Isso foi muito bom. Parabéns. Caralho, que use trick. Dá pra chamar UAV, mano. Dá pra chamar UAV. Dá pra chamar UAV, dá pra chamar NUK. Não, não. O NUK tem que matar 30 sem morrer na arma. Caralho. Esse core novo é assim que funciona. Eu tenho que postar uma gameplay disso aí no meu canal. Você tira a NUK, você vai tirar alguma NUK? Nesse MW novo já. Caralho. Mas foi naquele modo que você tem que sobreviver contra os caras que jogam faca. Ah, pode parar. Ali dá pra fazer, velho. Nossa, mano. Esse aqui foi tranquilo, velho. Tá até demais. Eu tô ficando com medo disso. Olha isso. Tipo, era 65? Aí, eu fiz quase 10 a mais, mano. Fiz 9. E ainda vai sobrar tempo de você pegar todas as roupas. Que foda-se, velho. É dane-se, velho. É o momento da Nina agora. Foda-se. Você vai de... Vamos de shotão, velho. Pega o shotão, mano. Regaça a cara de todo mundo. Tá safe. Mano, sabe o que é legal? Dependendo, acho que talvez dê tempo de fazer o minigame da vacona, velho. Ah, não sei não. Mas vamos ver. Vamos ver. Sabe que os mapas pra pegar as roupas é bem rapidinho, então... 45? Caralho. Nossa, velho. Isso aqui é uma... Olha isso, velho. Caralho, é muito... Isso aqui é ridículo, velho. Ah! Olha. Mano. A única coisa que contrabalancei isso aqui é a cadência baixa. De resto... É a carência baixa. É a carência. Olha isso, mano. Não precisa nem mirar no cara direito. Ele se acerta, velho. Olha. Pum. Pum. Os caras são como árvores, velho. Não, pera. Pô. Olha o car... O carrasco! O caro no Polipius! Matar o cara no Polipius deve ser da hora, velho. Será que dá pra matar no Polipius? Não sei. Acho que deve dar, mano. Deixa um cara perto de você e dá um tirão nele pra você se mata. Vamos ver. Nossa, velho. Mano, isso aqui é muito... Pô, se bem que não apareceu nenhum de bronze até agora. Caralho é mesmo, né? Vai aparecer até agora. Ah, bom. Aí, ó. É, mas essa pista é longa, né? Essa pista é muito grande. Aí, ó. Nossa. Pega o Crunch. Tá colado com o seu... Aí. Ah, eu vou um Clutch? Não, o Crash tava cheirando seu rabo. Ó, ó. Esse que está aí dentro. Nossa! Ah, não. Não, mano. É muito rápido. Não dá ver. Deve dar, mas bem preto. Ali dentro? Acho que não. Cara, pegou ouro. Isso aqui. Isso aqui é pra relaxar, isso daqui, velho. Isso aqui não tem como não, velho. Olha isso, velho. É pra relaxar e dar risada, né? Muito bom, pessoal. É só uns carros voando. Caralho! Essa arma é muito ridícula, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Foram todos esses daqui agora. Falta... O que que faltou? Ah, faltou os cajulichos, né, mano? Os robozinhos. Faltou os robozinhos. Os robozinhos, toma cuidado. Põe uma última missão, hein? O robozinho, mano. Precisa ver o robô, mano. O Lorde Coelhão, mano. O poder tá cenourando. O quê? Se você nunca viu esse filme, você não teve infância, assista. Claro que eu assisti, mano. Eu maratonava esse filme, que é A Princesa e o Robô, velho. É, mas eu peço pros inscritos que não assistiram, que não nasceram. Ah, não. Provavelmente, assistam. Esse filme é incrível, velho. Assiste, 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 porque vale muito a pena. Pra mim, é o melhor filme da Turma da Mônica. É, é um dos... Mano, é o melhor, velho. Vou ver... O quê? Ok. Gavis. 98. Você só pode perder o 8. Ok. Vai devagar, porque você tem mais de 2 minutos nessa. O jogo, ele te deu isso propositalmente pra você ir devagar. Vai devagar, calma. Vai devagar! Eu tô indo devagar. Mas não posso também ir parando, né, velho? Pode? Não, depois aí não dá tempo. Claro que dá, velho. Gavis, essa pista é enorme. Então, mas o tempo... Dentro do Polybius não vai ter, não, né? Espero que não. Ó, você já perdeu 3. Ah lá, ó. E não... E 4. É, mas isso aí também... 5! Calma, cara. Descalma. Ó, agora eu vou fazer perfect. Vamos ver se você vai conseguir. Eu duvido. Vai tomando seu cu, velho. Você vai torcer pra mim, porque eu me fuder. Quero. Fuder? Se fuder! Calma, calma, calma. Ai. Tô falando calma pra você, você que tá desesperado aí. Tem mais de um minuto de... Não! Era 7. Não precisa... Ah, não, eram 8, né? Era 8, burro. Vai com calma. Pô, mas tem 2 minutos e 10. Você fez essa volta em 1 minuto e 28. Vai por isso. Vai com calma! O maluco vai travar na última petiça dessa buceana, hein? Não, calma aí, caralho. Mano, eu só resisti uma vez, velho. Você já tá jogando zika. Não, porque, mano, eu tô desesperado. Eu tô... Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Não, não. Fala aí, velho. Você tem que... Então, galera, vocês sabiam que se você ficar apertando o quadrado... Vai tomar no cu. Não é pra falar isso, inferno. De asa. Tá bom. Mano, esse... Tem 300 coisas pra falar. Por que tu fala isso? Esses lixos, eles pareciam uns brinquedos do McDonald's que tinha na época da Disney que era tipo da Dama e o Vagabundo 2, tá ligado? Isso aí é a cabeça do filhote, do lixo, mano. Era um lixo roxo igualzinho isso aí, velho. E essas porra aí, velho? Sei lá. Eu tinha... Ainda devo ter perdido aqui, mas eu tinha isso aí, velho. Eu tinha um card. Eu pegava o brinquedo do McDonald's, mas quando tinha os CDs de jogos lá deles. Ah, era a melhor coisa. Quando vinha os CDs de jogos, era os tentação. Os Ogopogos, mano. Os Ogopogos. É, o Yu-Gi-Oh falsificado e mal balanceado. É, você pegava lá o... O Zé Boy Jinx. O Zé Boy Jinx, mano. Você quebrava o jogo, velho. Você ganhava de todos. E empate era a vitória sua, tá ligado? Então você podia jogar aquela carta toda hora. O quê? Ah, mano. Não, 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 não. É escrutiço isso daí, velho. Não, não, não. Isso foi ridículo, velho. Isso foi ridículo. Mas tudo bem. Pelo menos eu perdi. Pô, deu pra gastar ali. Tá vendo, Gabi? Eu ia perder ali, velho. É, você ia perder ali mesmo. Você ia perder ali mesmo. Você ia perder ali mesmo. Tá, vai. Tamo sempre. É, falta só 20. Agora você pode ir com... De boa. Posso tocar o Danice? Não, vai de boa. Pelo amor de Deus. Que escova, não deu opção, gente. Nossa, você até perdeu mais um lixo aí. Não, tudo bem. Não tem problema, não. Tá, vai de boa. Ainda bem que isso aqui eu corto na edição depois. Nossa. Sete. Calma, não. O tempo tá safe. Ah, deu, deu, deu. Vai, vai. Deu, deu. Foda-se o resto. Nossa, que maldito. Essa foi a mais desafiadora, com certeza. É, mais ou menos. Pelo menos pensa assim. Acabou, velho. Não tem mais. Nossa, graças a Deus, velho. Graças a Deus. Agora, pô, o seguinte. Vai comprar as skins, mano. Acabou! Quanto que... Quanto de moeda que eu tenho? Deve ter um sim. Caralho! Vai sobrar moeda. Tá, Tomb Town é o meu primeiro destino. Porque as roupas que ficaram estão lá e na Astrolândia, que eu lembro. São só lá? O resto já pegou tudo? Nas outras eu já peguei. Quer ver, ó? Ok. É, Astrolândia, Astrolândia, Astrolândia. Astrolândia. Tomb Town, Tomb Town, Tomb Town, Astrolândia. Ah, então beleza. Suave. Estou tudo naquelas áreas ali, mas sem, é claro, antes de... Eu morro aqui. What? Hã? Atendi. Ok. Ah, eu não... É, eu não vou discutir isso, não. Você tá na entrada errada, você sabe, né? Ah, mas eu quero aquilo. Jogo. E a gente já zerou esse jogo. Por que você, Raios? Eu não insisto em me mostrar onde que eu tenho que ir, velho. Se eu fosse você... É, vai na Tomb Town direto, lá. Você não precisa nem mais farmar moedas. Você tá ligado disso, né? Nem não, hein? Não precisa não, velho. Ó, você tem pra comprar o seguinte, ó. Uma roupa do Crunch, que tá na Tomb Town. Uma roupa da Passadena, que também tá na Tomb Town. Ah, essa roupa da Passadena tá ligada com o que eu tenho. Certo. Uma roupa do Run Clutch, que tá na Astrolândia. Ah, é, de pirata. E aí você tem do Crash. Uma, duas, três... Acho que quatro roupas. Quatro roupas. Mas você contou que a última custou oito mil? Sim. As roupas são baratinhas, pô, mano. É tipo dois mil. Tá bom, vai. Ok, bela recepção. Bom, vai comprar. Vai, compra as roupas, puxa lá, velho. Peraí, mano. Eu quero moedas, eu quero dinheiro pra mim, mano. Pra quê? Você já tá milionário, velho. Ah, mas eu sou tipo político, velho. Preciso de dinheiro. Melhor definição. Peraí, deixa eu... Lembrar agora onde que tem... Eu não lembrava disso aqui, não. É lá dentro, lá dentro. Segue aí. Não dá pra ir por 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 aí. Ô, bundão, velho. Ah, abri isso aqui? É. Ah, é. Eu já não lembro desse mapa. Mas onde você tá indo? Cara, ali, ó. Pra quê? Tem um atalho pra cá, não? Eu acho que não. Cabes. Só se você subir aí. Peraí, ó. Sobe aí em cima. Agora pula aí em cima. Pula aí. Não, pula normal, porra. Ele não sobe. Não, peraí. Não, pula em mim. Ah, calma aí. Acho que eu tenho uma pequena noção. Não, não é isso, não. Vai pelo caminho normal. É mais rápido, velho. Já dá pra acertar. E qual que é o caminho normal disso aqui? Que eu não lembro. Volta lá onde você tava, o satanás de monóculo. Desce. E ali na frente, ó. Vai ali na frente. Vai ali na frente. Isso. Vai reto. Agora vira. Não, vira. Não, peraí. Ai, meu Deus do céu, velho. Forma moeda, Carlos. Não tem que formar moeda. Não. Puma. Puma, para de formar moeda. Ah, eu não vou mais falar nada. Não, calma aí. Não, você tá indo errar. Isso, desce aí. Desce. Eu tenho que formar moeda. Olha a roupa lá. Não, calma aí. Deixa eu tomar moeda aqui, Carlos. Isso aqui. Importante. Aí depois passa de uma hora. Aí o YouTube fode com o bagulho. Aí você não pergunta por quê. Filha da puta. Tá passadena. Agora você tem que... Tem três aí. Tem que ir pra cá agora. É, só seguir... Eu não vou nem discutir mais isso aqui não, cara. De falar a verdade. É, porque esse também já virou meme também do bagulho. É, esse pulo duplo que não funciona. Esse no... Nossa, velho. Sai, agora você cagou no pau. Agora o pulo duplo te ajudou, pelo menos. Parece espeto de churrasco, isso aí. É, vai lá espetar você. Fazer um churrasquinho de marsupial lá no espito. Churrasco de gato. O que? Isso aqui é o quê? De gato, de gato. Ah, é a roupa do Crash. É a roupa do Mr. T. Mr. Crunch. E agora... Agora a outra tá pra cá. Não está não. Pronto. A outra você tem que subir na... Ó, isso aí, ó. Sobe aí. Aí vai na escadinha. Cadê? É, naquela direção, isso. É lá mesmo, é lá mesmo. É lá mesmo. O que você tá fazendo? Ali, ó. Ah, mas você tinha que ir pelo outro lado, né, o cabeção? Ah, tem que formar um pouquinho primeiro. Depois é que sujou um Willys, né, filha da... Ah, mas isso aí não muda muito, né? Não. É, só que... Ah, pelo menos a gente vai com essa roupa. Ah, GG. Já pula aí, ó. Já pula aí direto e vai pro Astraland. Já acabou. Já acabou. É só isso. Isso. Essa roupa aí parece que do... Cara, essa roupa parece a do Doc Brown, do De Volta Pro Futuro. Eu acho que é uma referência direta a ela. Essa roupa tem no... O CTR Nitro tem. É. Ela tem. Veio com uma do Reaper Who junto. Ah, é verdade, é verdade. RP... De Volta no Tempo em Bater e Correr Team Racing. Como é que... Você sabe que o Google Translate ele traduz isso aí errado, né, peraí? Eu sei. Bater e correr Team Racing. É, bater marsupial. Bom, só... Só ir pra Astraland agora e juju. Cadê a Astraland? Ali em cima. Ó, ó, ó o Crunch aí já vestido. Ó, só ali eu. Ó. Ele fica com o cabelo de escova. É, o Mr. Tipo. É o mesmo cabelo do Mr. Tipo. Aí, eu vou matar o cabelo do oco. Ah tá. Deixa ele lá e ele fica vivo. Sabe o que é pior? Eu não lembro dessa entrada da Astraland. Caraca, eu também não lembro, sabia? É verdade, eu não lembro disso aqui, velho Não lembrava que tinha uma roda gigante, velho A roda gigante Será que a gente entrou por outro lugar? Não, só tem essa entrada Eu acho que a gente tá com a memória ruim mesmo Ou a gente tá falando de alguma coisa Eu não lembro disso aí, velho Para de... É o feijão com ovo, velho Caraca, que nojo, velho Não, é aqui mesmo É aí mesmo Bom, só fazer os esquemas O que que você tá fazendo? Não Bom, a primeira roupa é a roupa de 8 mil Já tá ali em cima Ah não, não é essa de 8 mil, né? Não, é, a de 8 mil é lá do lado dos negócios verdes Bom, você lembra como subir aí, né? Só você ir nas caixas ali na frente Não transcagem Aquelas eu sei que eu posso, tá? É, aí da esquerda Sabe aí pela esquerda Isso Boa Agora ali, ó Desespero Ansiedade pra quebrar a caixa Tomar no cu Ó, essa aí é hip hop, né? Ah, essa aqui é da hora, né? Bonezinho É o do CJ, ó Do CJ, mano Agora vai para as últimas roupas lá Que tá acabando o seu tempo, meu conselho Esse não foi por que ele? É, eu acho melhor você ir por cima aí Porque eu acho que você vai ter que atravessar para o outro lado É, é isso mesmo Tá As mãos estão juntas? Ah, é verdade Uma em cima e uma embaixo Tá É, ali, ó Mas eu quero pegar aquela ali Cuidado com o outro Ah, não, não Tem parede visível Eu lembrei de última hora que tinha parede visível ali Ainda bem que você lembrou Apenas de que foi de última hora Tá Melhor você ter que pegar É, você ter que cair no outro É, esse aqui, tem que cair no outro Oi Tem que cair Cair no outro Aí você tem que dar a volta na sua plataforma Peraí, peraí, peraí Peraí, não, 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 não Calma, calma Ó, sobe nessa caixa Filha da puta Só vou para você esquivar, velho Calma aí, você confia em mim, velho Não Cara ansioso para quebrar a caixa Desgraçado Ô, Gabis A gente está jogando bater Bandicoot e Team Racing, velho Assassino de árvore do caralho Vai se fuder Para de pegar coronavírus, pelo amor de Deus Espera Espera Calma, Gabis Tudo na parte do plano Espera isso Vai Ai, meu Deus Não Deixa as caixas Deixa as caixas lá Deixa as porra lá Não Não Você vai morrer Não Você vai morrer Você está atacando a minha ansiedade Não faz bosta Tu não faz bosta Aí Isso Gabis, eu posso cair Não, não pode Comprar logo essa bosta de 8 mil aí Foda-se essa merda Eu não vou nem comentar Ae, porra, agora sobe daqui Nossa, 8 mil essa bosta, velho Vai se fuder Star Trek do caralho Tá Uma meia do skate aqui Uma meia do skate Ó, agora você cai embaixo ali Eu preciso ver isso Desculpa É muito bom É bom Desce agora, desce aí na plataforma com Nossa Ai, capitão não sei Esse é do Von Clutch Esse é do Von Clutch É do Von Clutch Bom GG então Acabou Nossa senhora Bom, acho que a gente pode encerrando aqui Agora eu posso ir embora daqui É, acho que a gente pode encerrar Porque a gente só tem um minuto aqui, né? Porque senão fodeu, tá ligado? Não, mas a gente tem que voltar, velho Não, que voltar porra nenhuma Enfim, galera Então, essa foi a décima parte do detonado Todas as missões completas Todas as roupas compradas Peraí Todas as roupas compradas E pararam Tem uma ali Peraí, cara Tem uma ali Tem uma ali, velho Ah, foi marido Mano, eu não sabia que tinha uma ali, velho Peraí, peraí, peraí Peraí O Gabs, calma, calma Confia em mim Não, já era Já passou de uma hora o bagulho O YouTube já vai foder com a relevância desse vídeo No Peraí, como é que ativa isso aqui? Eu não sei, cara Como tu não sabe como ativa? Gabs, como tu não sabe? Eu não sei, cara Eu não sei Eu esqueci dessa merda Mas peraí, eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia É exatamente isso a minha ideia Gabs, confia em mim Confia em mim Hum Ó Tá bom Vai dar Peraí Não era ali, não Peraí Aff, foi marido Pronto, calma Calma, calma Ó Se liga aqui Nã Não, não, não Tá certo, tá certo Era lá Calma, calma Era lá onde você tava Era só esperar o elevador Porra Não era ali não Aí o elevador volta Ah, não Ah, era lá o elevador E aí, o elevador Caralho, velho O maluco Laserzinho Essa parte tá ridícula, velho Na moral Agora sim é a última Ah, essa daqui Nossa, é mesmo Eu tinha esquecido dessa, velho Essa aqui é a melhor Essa aí é bizarra, tá ligado? Ah, deixa eu ver uma coisa Enquanto você vai se despedindo Ah, agora Ah, não dá pra entrar Que pena Não dá pra fugir desse jogo aí Enfim, você quer aproveitar? Já passou de uma hora essa bosta, velho? Mostra as outras roupas dos caras aí, veja Você liberou É só você ir atrás de você É só você ir atrás de você Tem uma pi... Tem uma pista lá, velho É só você entrar É só isso Eu vou matar muito, velho Ó Eu vou matar muito, velho É porque... Aí, ó Todas as do Crash Uhum No Crash tem bastante, até, velho Pena que não tem do Crash japonês pra mostrar Porque NÃO FUNCIONA Eu quero deixar esse daqui Porque agora o relógio continua tocando É verdade Essa é uma bonitinha, velho Aviadora Essa aqui é muito boa Essa tá muito boa A barbinha é a melhor coisa Essa é a gente já tinha vindo Essa é do Von Clutch aí, ó Essa tem no CTR Nitrofield, né? Tem um GP, coisa temática Mas essa roupa em si pro Von Clutch não Von Clutch não tem nenhuma skin, cara CTR Tem... Não, ele tem a skin especial do GP dele, não tem? Não tem Quem ganhou a skin do GP dele foi o Koala, não foi ele Ué, eu jurava que tinha uma skin de pirata dele? Eu tô viajando então Essa skin é do Velo Ah, é verdade Eles deram pro Velo, mano Eles deram pro Velo Aff, na moral, mano Na moral, Binux Porra, Binux Mas enfim, galera Então basicamente acabou, puma Se você quiser salvar e mostrar a porcentagem do jogo aí Que eu tô... Os caras não prestam, né? Tem que considerar o seguinte, cara Que é muito importante, sabe? É estilo, cara Entendeu? Tem muitas missões pra você fazer dos minigames? Qual que foi o último save daqui? O do mais atual, né? 6 do 9 Não, é, acho que foi Ah, não é 8 do 14 e de 2 do... Pô 8 do 14 e de 2 do... Não, é 8 do 28 Nossa Mano, os caras é doente, velho Por que que nego põe mês na frente de dia, velho? O nego tem que ser muito doente, velho Puma O quê? Salva o jogo! Não, eu tô fazendo, inclusive, certo Que pariu O cara ainda é door Você quer postar uma coisa importante? O quê? Eu acho Que a gente pegou 100% já Não? 97 Ah, é porque esqueci Falta os cristais dos minigames que tem Falta Estamos quase lá Não Vai, vai 13... não, 13 Nossa, você tá bem, mano 10% desesperto Não, só faltam 8 minigames Falta pouco Não, ó 8 barra 8 ali, ó Puma, Puma, pela última vez Pela última vez Só pra... Eu tô ouvindo minha voz, de novo Não tá, não Não Não, só faltam Pela última vez Só pra sanar as duvidas de todo mundo Puma... Ah, venou É, vai na tela de press start Ah Aperta BX, BX Qual que é o BX, BX? Acho que o B é o bolinha E o X é o quadrado Pera Tá, o B é a bolinha E o X é o... tá Vai Aperta o BX, BX só? Isso Sem segurar nada? Sem segurar nada Ah, e aí? Deu algum som? Algum barulho? Tá, então acho que o BX é outro Tenta fazer, tipo, outra combinação É dois botões É um, dois, um, dois, tá ligado? Tenta outra combinação É um, dois, um, dois, mano Mano, é só você apertar o mesmo botão Tipo, uma vez aqui, outra vez lá Uma vez aqui, outra vez lá Entendeu? Eu tentei, eu juro Não, não tapa Puma Eu já tentei Vamo lá Vamo lá Vamo lá Calma Calma, respira, galera Respira Vamo lá, ó Vamo lá, ó Puma O B Não tem que segurar nenhum botão, não Ó O B, bolinha Quadrado, bolinha Quadrado, bolinha É Tá É, bolinha quadrado, caralho Tá, boli... É, é, bolinha quadrado, bolinha quadrado, vai Não faz nada, eu te juro Então bolinha X, bolinha triângulo, sei lá que porra Eu já tentei Eu já tentei, Gabs Todos esses Você configura algum botão pro X, Puma Sim, lógico, é o quadrado Você tem que segurar algum botão, será, velho? Você tem que segurar um botão, é que você não tá lembrando Ué Tem que segurar algum botão Gabs, vai tomando seu... Ah Segura o L1 e o R1 É Peraí Nada Tá, quadrado, bolinha, quadrado, bolinha Bolinha quadrado, bolinha quadrado Aí, ó Ó Deu um barulho Tá Ah, eu fiz... Eu fiz... Eu segurei o L2 e o R2 e fiz o quadrado, bolinha, quadrado, bolinha Calma aí Mas você fez duas vezes, não fez? Só pra confirmar, calma aí Ah Deu certo! Entendi Entendi Por que que eu não tinha dado certo? Entra no modo aventura Caralho Que bonitinho Deu certo! Caralho, velho Nossa, velho Você que passou o código errado, então Não, mas a gente tinha feito o código Ele deu o barulho Mas não deu certo Aí, ó Deu certo Ah Até... É então, pô Você sabia que quando você gira com o Crash japonês e fica apertando o quadrado Ele volta a animação do Crash normal e ele gira infinitamente porque receta a animação, velho? Você sabia disso? Para de se matar com o bicho Mano, me fala, não é bonitinho esse Crash japonês, velho? Não é bonitinho, mano? Só tem uma coisa que eu não gostei O quê? É isso O gira infinito? Não, a animação troca, olha Ele volta pra skin normal quando ele gira É, parece que isso aí é só nessas versões Na versão original japonesa não acontece isso aí Na versão original japonesa o Crash é desse jeito aí E parece que os inimigos também mudam alguma coisa e tal Ah, mas eu achei bonitinho, velho Mas falei pra você que você ia gostar Não é que ele Crash cheira, ele é cheirado Não, é bem menos, é bem menos Ele pode ser, ele podia ser muito mais cheirado É, pode até parecer que ele tá com um pouco de cachumba Mas ele é bonitinho, tá ligado? É fofo Dá pra botar uma penúcia disso daqui Sim, dá pra botar Mas enfim, então deu certo Vocês estavam certos, a gente tava errado aí A gente tentou Tinha dado certo, depois não tinha dado certo aí O Crash japonês pra vocês Enfiar no rabo com essa roupa Você faz aí, ó É o quê? Enfim, galera Então, acho que chegou a hora da gente se despedir, né? Então, enfim, galera A gente se vê na próxima parte aí do Detonado Eu espero que a próxima parte seja a última, tá? Vai ser, vai ser a última É a minha expectativa Vai ser a última parte E então A gente vai terminar o 100% e Admire aí a caixa do... A caixa Admire a cara do Crash japonês aí, tá bom, galera? Então, dito isso A gente vai se despedindo por aqui Então, falou, galera Até mais E Se você gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Que a gente traz tudo mais Com o seu Crash japonês e tchau E no... E no... E no... Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto